Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Olha eu aqui mais uma vez, invadindo o vlog da Lomar pra mostrar pra vocês alguma coisinha bacana aqui do Paraguai E hoje, inclusive, eu vim aqui fazer uma coisa que eu tô devendo pra vocês há muito, 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 muito Isso me irrita! Como o Jezai vem ter percebido, eu estou na Nissei Não sabia Pra mostrar pra vocês a loja, mas de um jeito que eu não fiz Mas eu vou contar exatamente o que é depois da vinheta Então, Mr. Editor, roda a vinheta Eu tô vendo uma coisa muito interessante aqui E eu queria falar com você Tá falando comigo? Você que tá aí, ó, assistindo esse vídeo agora e que não deu like E que também assistiu o vídeo passado e também não deu like O que é que você tá esperando pra dar o like nesse vídeo? E, aliás, se inscreve, né, cara? Se inscreve aí no canal, fortalece o gordinho Porque assim você me ajuda a vir aqui em Cidade do Leste Sempre fazer mais conteúdo pra você Não é novidade pra ninguém que eu amo fazer conteúdo aqui na Nissei Mas a grande verdade é que eu percebi que eu estou em falta com vocês com uma coisa Como a Nissei tá sempre fazendo promoção E a gente tá sempre trazendo as novidades aqui na Nissei Vocês acreditam que até hoje eu não tinha feito o tour da loja pra vocês? É verdade Pois é, eu me toquei disso daí agora Então hoje não sai daí Porque você vai conhecer a Nissei por inteiro Vou mostrar todos os espaços da Nissei pra você Pra você, quando chegar aqui em Cidade do Leste Saber exatamente como você pode aproveitar essa loja Que é enorme Quem vê toda a modernidade que tem aqui dentro da Nissei Até pode se enganar e pensar que é uma loja nova, né Porque ela tá, olha Linda, né Sempre maravilhosa Mas acreditem, gente A Nissei é uma das lojas mais antigas de Cidade do Leste Só pra vocês terem uma ideia A Nissei tá aqui em Cidade do Leste desde 1981 Ou seja, são mais de 40 anos aí Aqui em Cidade do Leste E a Nissei, ela sempre foi conhecida É uma das lojas, assim Quando a gente fala que quer comprar produtos de fotografia De áudio, de som, de imagem Enfim, a gente sempre lembra o primeiro nome Que vem à cabeça é o nome da Nissei Inclusive, sempre foi referência quando a gente fala de produtos da marca Sony Mas, na verdade, hoje a Nissei não tem só a Sony aqui no showroom deles Vocês acham tudo JBL, DJI, Samsung, LG, MSI, tem Xbox, tem tudo aqui, né A Nissei também é uma Apple Reseller Store Ou seja, ela é uma revendedora oficial da Apple Tudo da Apple você acha aqui com aquela garantia global que a Apple oferece Então, quando você compra produtos da Apple aqui na Nissei Você sabe que você tá comprando produtos com garantia de origem E também com aquela garantia global que você não vai ter problema nenhum no Brasil, né A gente lembra da Nissei exatamente pela parte de fotografia E aí eles têm todo um setor de fotografia E aqui, que não se resume única e exclusivamente a câmeras, né gente E aqui você encontra todo tipo de acessório Pra todo tipo de câmera que você pensar, imaginar Eles têm aqui na Nissei É óbvio que a Nissei também trabalha com celulares Aliás, a Nissei tem um dos maiores showrooms de celular Que você vai encontrar aqui em Cidade do Leste De todas as marcas que você imaginar E de algumas que você nem imagina, né Você vai encontrar aqui E com os preços muito bacanas, tá E aí se o seu estilo é mais aventureiro Saiba que aqui na Nissei também você vai encontrar Toda a linha de produtos da Garmin, os GPS Garmin também Relógios da Garmin O da Garmin você vai encontrar aqui na Nissei Fala a verdade, Samsung Você já viu um showroom mais bonito da Samsung Que esse que tem aqui dentro da Nissei? Todos os produtos da Samsung você encontra aqui nesse showroom Aqui na Nissei é uma coisa muito bacana Os preços estão nos produtos Mas na verdade você não precisa chamar o vendedor Pra ver preço, tá Você não precisa ficar perguntando Todos os produtos tem o preço, tá ali Não é o preço pela sua cara, pelo seu sotaque É o preço que tá ali Os vendedores aqui na Nissei não são vendedores Eles são especialistas Eles entendem tudo daquilo que a Nissei vende Nos restores em que eles trabalham aqui Então se você tiver alguma dúvida Quiser saber mais sobre um produto Aí sim, você chama o vendedor Você chama o especialista aqui Porque ele vai te dar todos os detalhes Que você pode imaginar Eu tenho certeza que você já deve ter visto Algum vídeo meu de comparação Comparando o preço de notebook no Paraguai e no Brasil E certamente você tá reconhecendo essa área Porque eu geralmente venho aqui na Nissei Porque aqui você tem uma linha fantástica de notebooks De todas as marcas Com preços muito bons Inclusive, aquele último notebook gamer Que eu fiz cotação, a diferença de preço Tava dando mais de 7 mil reais Em relação ao preço do Brasil Foi aqui na Nissei Claro que a Nissei também tem tudo pra informática Então se você tá pensando em montar um PC Um PC gamer Ou quer adquirir alguma coisa pra sua empresa Com aquelas impressoras 3D que tem ali Tudo isso você encontra aqui na Nissei Setor de casa E setor de casa inteligente Você encontra tudo aqui na Nissei Tudo pra melhorar o seu dia a dia Pra facilitar o dia a dia Nos afazeres, na sua casa, na sua cozinha Você acha aqui na Nissei Inclusive Quem tá ali dando uma olhada na cozinha? Pera aí Fala Lomarianos, Ilomarianos Sabem que a Maria Almeida Ela é uma mulher inovadora Ela gosta de tudo Com muita tecnologia Aposto que você nem sabia Que a Nissei tem todo um setor de cosméticos E de produtos pra cuidar dos pessoais Pois é, mas tem Eu falei, capitão Às vezes você passa na porta Você não tem ideia Do tamanho dessa loja Essa loja é muito grande Você precisa conhecer Separa um tempinho aí No seu passeio de compras E entra aqui E vem conhecer todos os setores da Nissei E essa quantidade de televisão fantástica Que você encontra aqui De vários os tamanhos Das maiores polegadas Nem sei como é que você vai carregar Mas que tem todas as polegadas aqui Tem É coisa muito legal Que eu acabei de descobrir Aliás, eu adoro vir aqui na Nissei Porque eu sempre descubro Alguma coisa nova Que eu nem sabia que eles tinham Você aí Tá pensando em montar um podcast? Aqui eles tem toda a linha De produtos da FIFINI Que é uma linha especializada Pra quem quer trabalhar com podcast Quer fazer podcast De forma profissional Com aparelhos profissionais Toda a linha da FIFINI Você encontra aqui na Nissei E claro que eu não poderia Fazer tour na Nissei Sem falar do Nissei Arena Esse setor fantástico aqui Separado especialmente Pra quem curte games De todos os tipos Em todos os consoles Pode ser pra PC Pode ser pra PS5 Pra Xbox Enfim Tudo que é voltado pra games Você encontra aqui Dentro do Nissei Arena Inclusive você pode testar Esses produtos Antes de decidir pela compra Inclusive Aqui no Nissei Arena Você consegue testar A configuração Nas máquinas gamers Que você quer montar Aqui você só leva Com a certeza absoluta De que o produto Vai servir pra você Eu inclusive Vou me despedindo De vocês por aqui Que eu vou dar uma jogadinha A gente se vê no próximo vídeo A qualquer momento Aqui no vlog da Lomar Não esquece de deixar O like nesse vídeo Se você curtiu Também comenta aí Quais são as outras lojas Que vocês querem Que eu faça um tour Que eu mostre pra vocês Aqui em Cidade do Leste É muito bom saber Se você gostou Se você não gostou Do conteúdo Se você não é inscrito Se inscreva também Pra você não perder Nenhum conteúdo importante Aqui sobre compras do Paraguai A gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau